Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No Santo Evangelho de hoje, Jesus apresenta o quadro das perseguições que os discípulos serão vítimas. Porque Jesus enviou os seus discípulos a anunciarem que o Reino de Deus já está muito próximo. E nesse Santo Evangelho de hoje, Jesus dá conselhos precisos e alerta sobre aquilo que há de suceder. Olhai que eu vos envio como cordeiros entre lobos, ser depois prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus dá estas duas virtudes como exemplo. A prudência e a simplicidade. Porque os apóstolos devem ser caustos para não se deixar enganar pelo mal. Para saberem distinguir os lobos disfarçados de cordeiros. Para saberem distinguir os falsos profetas que abundam por aí. E para não desaproveitarem nenhuma ocasião de poder anunciar o Evangelho. O Evangelho da salvação. O Evangelho da conversão. Então, e no meio de tudo isto, eles devem poder usar de simplicidade. Porque a simplicidade atrai, conquista o coração de todos. E sem simplicidade, também fica difícil exercer aquela outra virtude. A da prudência. Nós que somos cristãos e chamados a estar no meio do mundo, devemos poder caminhar com essas duas virtudes. Que nos ajudam a poder atingir com maior precisão, com a retidão de intenção, com coerência na conduta. Aquilo que são as expectativas que o Senhor colocou no nosso coração. Por isso, a virtude da prudência nos mostra, nos ajuda a perceber quais são os meios mais adequados para cumprirmos com o nosso fim. Por isso, o santo Agostinho refere que a prudência é o amor que dizia-lhe o que ajuda a ir para Deus daquilo que o dificulta. Por isso, é uma virtude plenamente indispensável para poder conhecer objetivamente a realidade das coisas. E sempre fitando os olhos no fim último. Por isso, uma pessoa que está toda hora a falar, que não senta, que não mede o alcance dessas palavras, enfim, por tudo e por nada está a ferver, não é prudente. Porque não sabe tirar proveito das ocasiões, das circunstâncias. E normalmente se coloca de fora do caminho. Então, como o Senhor hoje nos adverte, haverão muitas ocasiões em que nós seremos colocados entre a espada e a parede. E o cristão deve poder, com a sua palavra e o seu exemplo, ser prudente. Porque em Jesus, essas virtudes abundavam em modo excelente. E Ele é o nosso mestre. E é com Ele que nós devemos aprender a poder agir no dia a dia. Porque a prudência nos enche de mais luz e nos ajuda a fazer juízos mais próximos da retidão, independentemente da circunstância. Mas para nós podermos vivenciar em pleno essas virtudes, é preciso que nós tenhamos uma boa formação doutrinal religiosa e ascética. Que nos deixemos tocar pelo Espírito Santo, com a ajuda da graça. Para sabermos verdadeiramente os caminhos que nos conduzem a Deus. E que nos ajudem a tomar as decisões mais de acordo com a vontade do Senhor. Então, temos hoje de pedir ao Senhor que nos conceda a graça dessas virtudes. para que possamos ordenar corretamente as nossas ações do dia a dia. Para que não nos percamos. Então, vamos hoje pedir ao Senhor também que nos ajude a não confundir essas virtudes. quer a simplicidade, quer a prudência com a covardia de não tomar decisões antepadamente. Que às vezes, aquele comportamento de não enfrentar os problemas. De não tomar uma decisão por respeito aos humanos, por receio de falar. Porque se falar, as pessoas vão achar que eu estou a ser o radical e tal. Não é isto que nos impele a virtude da simplicidade ou a virtude da prudência. Porque existe um tipo de prudência que na linguagem de São Paulo se chama de prudência da carne. Isso é uma falsa virtude. É uma falsa virtude. Porque a virtude não pode sacrificar a verdade. Não pode sacrificar a caridade. Não pode sacrificar o bem comum. Não pode. Então, a virtude dilata o nosso coração. Para agir e para podermos permitir que o bem flua. Que aquilo que é digno para os outros flua. Então, Jesus no Santo Evangelho nos adverte da necessidade de nós confiarmos mais na providência divina. E a não sermos espertos como o mundo quer. Mas a nos colar a ele. Até quando se der a consumação dos séculos. Porque, na verdade, o Senhor envia os seus discípulos. Mas esse envio é extensivo a todos nós. Por isso aqui, todos nós devemos nos embeber. Essa seiva nova que brota do coração do próprio Jesus. Que, na verdade, é para nós modelo. Que é para nós modelo de consequência. Vamos, pois, pedir a Mãe de Jesus. Ela, que é uma pessoa humilde. Uma pessoa simples. A Virgem prudente. A Virgem fiel. Que nos ajude a responder com a sua resposta. Com o seu faça-se. Para que possamos também um dia nos unir a ela no céu. Onde se encontra a Santíssima Trindade. E todos os santos. E todos os anjos. Que Deus, na sua misericórdia, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.